Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Mais uma vez, aqui vocês estão com o Vicente Zotti, não com a Ledelar. A Ledelar segue com sua viagem, visitando os clientes no Mato Grosso também. Então, estou eu aqui para substituí-lo. Espero que vocês estejam gostando do programa. Em si, gravamos aqui na terça, quarta e hoje, na quinta-feira. Estamos fazendo aqui. Espero que vocês estejam gostando. E caso vocês estejam realmente gostando, por favor, deixe o like aí. É super importante o curtir para poder trazer e mostrar para o YouTube a relevância do conteúdo, tá bom? Nesta manhã, nós vamos começar aí dentro dos destaques do nosso programa com as próprias cotações para nos ajudar aqui, referente ao mercado em si, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o contexto e como que está a abertura de mercado e também sobre como que foi o pregão eletrônico, né? A gente chama o pregão da madrugada. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem hoje, né? Soja trabalhando com uma queda, 1.469 no contrato mais curto. Óleo de soja com 0,42 de queda. O farelo com 0,84. Lembrando que o farelo é a questão aqui de um grande suporte que nós temos pelo lado do fundamento devido à quebra da Argentina, né? Então, realmente, o balanço bastante apertado. A gente até vê que a curva de futuros em si já esteve até mais inclinada, né? Então, aqui, comparando um mês atrás, a gente vê que houve uma queda nos contratos mais curtos, né? Nesse caso aqui de 5 dólares, 5 centavos, perdão, de dólar por bushel nos contratos mais curtos e nos mais longos houve até uma elevação. Então, quer dizer que a curva está tentando trabalhar para um equilíbrio, né? Lembrando que também no caso do farelo de soja, os fundos estão muito comprados. Então, em algum momento, quando esse cenário se normalizar ou quando a expectativa do mercado mudar, certamente nós vamos ter aí uma grande saída dessas posições e normalmente isso vem carregado, né? Vem acompanhado também de movimentações de baixa, tá bom? Então, é importante a gente entender que esse cenário pode trazer ainda movimentações de baixo à frente. Talvez alinhado com a própria sazonalidade, que é um ponto que eu acredito. Já no trigo, trigo aí fazendo movimentações de queda, 1,23 de queda. Trigo tem uma notícia que eu até estava dando uma olhadinha aqui, ó. Não é essa daqui, que essa nós vamos trazer daqui a pouco. Essa daqui, que a União Europeia está com alguns outros países tentando colocar aí, né? Um bloqueio, uma imposição, né? Vamos colocar aqui em português para trazer a palavra traduzida de forma literal, né? Então, a União Europeia planeja apoio a agricultores em restrições, essa é a palavra tradução literal, a importação de grãos da Ucrânia. Por que isso, tá? Esse cenário de, de repente, a Ucrânia não ter ali a capacidade de escoamento que ela tinha anteriormente devido a Rússia ter tomado alguns portos importantes. E até a própria capacidade de infraestrutura de deslocamento está, de certa forma, bastante comprometida. Isso acaba jogando para os países de fronteira seca que ela tem aquela produção que o país resolveu a produzir. E aí, o caminho, o destino mais fácil e mais barato seria deslocamento terrestre para essas divisas, né? Para essas fronteiras. E aí, acaba como o mercado é menor para esse ambiente, um fluxo maior, gerando preços menores e acaba concorrendo, né? Com os produtores daqueles países. Então, por exemplo, aqui na notícia, eu estava até comentando da Polônia, se não me engano, que está também passando por uma situação de eleição também. Deixa eu só confirmar qual que é aqui. É isso mesmo, ó. A Polônia tem aí um ano eleitoral. Então, os produtores estão fazendo pressão para que esse cenário de bloqueio, né? De restrição ocorra, já que é um lobby, né? Para que isso ocorra, para que não fique tão ruim para os produtores. Porque o custo de produção está elevado para essas culturas, neste momento, já que o custo de aquisição dos insumos ocorreram no passado. E aí, a gente tem no cenário agora, o produtor da Ucrânia precisando escoar essa produção de uma forma muito rápida, até para receber a produção que vai vir em breve, né? E aí, o preço cai muito. Eles colocam aí um diferencial bastante negativo, mais ou menos o que está acontecendo com a Rússia, quanto ao petróleo vendendo para a China e a Índia, né? Então, é mais ou menos isso. Um grande desconto, eu até compro, mas compro com um grande desconto. Só que aí, eu prejudico o próprio produtor agrícola nesses países de fronteira. Então, esse é um cenário que, num primeiro momento, né? Vai dar um... Se realmente ocorrer uma restrição maior, vai causar um problema referente à Ucrânia. Então, vai sobrar mais grãos lá. A estocagem não aumentou, a capacidade de estocagem não aumentou, a capacidade de escoamento diminuiu. Então, por um curto espaço de tempo, isso pode fazer com que esse grão volte a escoar de alguma outra forma pelos próprios portos, com algum fluxo, desde que o acordo seja novamente rediscutido, né? O acordo de saída pelo Mar Negro. Então, a Ucrânia realmente vive um problema bastante complicado, né? Bastante grave. E também os produtores, nesse curto espaço de tempo, também vivem um problema. Lembrando que esse acordo de isenção dessas tarifas que existiam anteriormente para venda desses grãos da Ucrânia para países da União Europeia, quando começou o conflito, eles suspenderam essa taxação até junho de 2023. Então, está chegando o período de renovação ou não desse acordo. Então, por isso tudo, essas discussões referentes a isso. Reflexo diretamente no preço é o seguinte, se a gente tiver realmente a Ucrânia precisando vender e não podendo vender para esses países de fronteira, vai começar a ter um cenário de oferta com desconto muito grande para outros países e isso pode pressionar os prêmios dos países produtores, a exemplo dos Estados Unidos, que é um país bastante importante na exportação de trigo, Canadá, Austrália e assim vai. Então, realmente o cenário de trigo e principalmente o cenário da Ucrânia referente aos grãos, é um cenário bastante delicado. A gente precisa olhar isso com bastante carinho porque qualquer desfecho pode mudar a trajetória. A única coisa que eu acredito é, com esse cenário todo, produtor lá na Ucrânia, de certa forma, descapitalizado, porque não consegue escoar a sua produção nem vender a preços mais altos, mais adequados. Como que vai ficar o plantio desse pessoal? Eu acredito que a gente pode ter um problema sistêmico à frente quanto à saída, principalmente no milho, de um grande player. Eu não acredito que o produtor ucraniano, vendo todo esse cenário acontecer, vai vir e vai plantar a capacidade máxima que ele teria diária. Até porque fica difícil também da questão de custo quanto ao insumo, a própria semente em si, insumos importados também, você pega em fertilizantes em si. Então, o cenário na Ucrânia, para mim, referente ao milho, ele é muito delicado. Tem muito milho para vender? Tem, exatamente por essas questões que nós estávamos comentando, referente à logística. Mas o cenário é delicado. Avançando aqui sobre outras commodities, a gente tem o milho apresentando uma queda de 0,75, com 631 no mais curto, quando a gente olha dezembro, 559. A gente tem açúcar, 23,85, fazendo aqui uma movimentação leve de queda, né? Mas ainda assim, mais dentro de uma consolidação do que movimentos mais fortes de queda. Mas esse candle aqui, de ontem, né? ele mostra, de repente, uma exaustão do movimento, né? A gente precisa acompanhar aí os próximos pregões. Cacau, 2,969, uma queda muito leve de 2,969. Algodão, queda de 0,90, 82 e 93. Já no outubro de 23, o contrato mais à frente, nós temos 84,01. Obviamente que aqui a liquidez é um pouco pior em si, mas quando a gente olha o julho, que é o contrato mais curto, a gente ainda vê o formato da curva mostrando um certo equilíbrio. Por mais que a gente desconte esse outubro aqui, que pode ser algum problema até de liquidez, vamos considerar que até aqui, esse mês de março de 2024, a gente está flat. Então, o mercado tentando se encontrar, tá bom? Café, 197,70. Realmente, a resistência ali dos 200 vem fazendo o seu trabalho, vem gerando complicações para o café fazer esse rompimento. Como eu comentei, né? Se vocês abrirem o programa da terça-feira por curiosidade, é um cenário que eu realmente acredito. Não vai ser fácil romper esses 200, não. E eu havia comentado, né? Então, deixa eu ir de trás para frente, já que eu já puxei esse assunto aqui do café. Que a gente teve ali um cenário, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Opa. Que vai ficar mais fácil. Deixa eu tirar aqui. Eu havia comentado que, provavelmente, na questão do café, o item que mais sofreria, dentro dos itens que formam o preço do café, para esse curto espaço de tempo, caso esse café, ele insista nesses 200 centavos de dólar por libra-peso, é o prêmio, o diferencial que é chamado, no caso do café, né? E por que eu acredito que esse diferencial, no caso do café, ele sofreria pressão? Porque a gente está mais próximo da safra, essas justificativas de rali de alta para o contrato futuro de café. Ah, porque as exportações estão menores. Mas elas estão menores desde janeiro. E janeiro não teve essa movimentação de alta do café. Então, eu acredito que o cenário aqui, referente a esse cenário de alta, tem muito a ver com essa redução que a gente está vivenciando na questão dos diferenciais que já estão ocorrendo. Vou mostrar para vocês aqui, vamos compartilhar a tela. Esse daqui é o nosso relatório, aí deixa eu colocar aqui na tela, o nosso relatório aquecendo, o ajuste semanal nesse caso, porque nós temos dois, aquecendo motores e ajuste semanal, referente ao mercado físico, para os clientes que são assinantes do relatório Osagro. Esse relatório vai sair daqui a pouquinho. E aqui eu coloco, diferenciais no dia 15 do 12, diferenciais no dia 19 do 4. A gente vê que o café fino estava com 9 positivo, agora está em 1, então já caiu 8 centavos de dólar por libra-peso. Parece uma queda pequena, mas não é. A questão maior aqui é que ainda está acima da média histórica, então provavelmente haverá maior pressão referente a esses diferenciais com a proximidade da safra. E o que mais teve ali uma alteração relevante foi aqui os tipos de café rio, onde saiu de menos 15, menos 19 para menos 30, menos 32. Ainda café rio está com diferencial muito acima da média. Então o café rio, ele está muito próximo do Grinders, que é o tipo de café mais produzido aqui do Brasil e o mais exportado também. Então eu acredito que isso aqui ainda tem um espaço muito grande para novas reduções. E aqui a gente faz a comparação de preço. Então postos de caudas, 1.100 para o mesmo tipo de café, 6,7, 6,7, bebida dura, bica corrida. Lá em postos, 1.100 contra 1.140. Então quer dizer, e outra coisa, o dólar estava 5,22 com o café a 176 e agora, na verdade ontem, estava 200,15 com 5,9. Essa diferença deveria trazer para o café uma valorização comparado ao preço em reais de 149 reais, não de 30 reais. Então essa diferença nos diferenciais é o que trouxe essa diferença, esse menor aumento do preço do café ofertado ao produtor. Entendeu? Então quanto maior é o diferencial, mais prêmio você tem sobre aquele contrato futuro. Então é contrato futuro mais diferencial. O diferencial pode ser negativo nesse caso, mas não deixa de ser o mais, certo? Então você pega 200 mais menos 30 e aí você coloca ali essa conversão. Da mesma forma, quando você tem um cenário invertido, invertido não, perdão, menor, quando você vê a redução desses diferenciais, eles ficam cada vez mais negativos, então você também tem um cenário de que de repente pode ser que o contrato futuro sobe, o diferencial caia, que é esse exemplo aqui, e os preços em reais até caiam. Então por mais que o contrato futuro esteja subindo. então voltamos aqui a sempre a máxima que a gente fala, que o contrato futuro, até o Giroto brinca que não comemos contrato futuro, então o mercado físico é uma coisa e contrato futuro é outra. O contrato futuro é derivado, ele é um derivativo do físico. Tem muita referência, mas não é para as origens locais o que determina o preço. Então fomos aqui, já matamos de trás para frente, o terceiro destaque hoje do Primeira Hora do Agro. A gente tem o Café Robusta 2379, e aqui cabe uma observação bastante interessante. Café Robusta, ele tem aí o maior produtor de café robusta, não é o Brasil, a gente tem aí, no caso, o maior produtor de robusta, a O... Vietnã. Então Vietnã é o país maior produtor de café robusta e lá já acabou a colheita, certo? Então a oferta que poderia ser dada já foi. E aí a gente tem um cenário comentando sobre um fator muito relevante que são os diferenciais do café robusta também. Então vamos trazer aqui na tela para a gente ver uma coisa? Fala assim, ah, pô, o diferencial do café robusta, deixa eu só ver se eu já não coloquei aqui, né? É isso, já tinha colocado. O diferencial do café robusta aumentou. Realmente, se você comparar com janeiro, que era quando estava no pico da colheita, Então esse movimento sazonal aqui para o café robusta, ele ocorre principalmente com essa conexão do Vietnã e depois do Brasil. Então ele teve um movimento sazonal de queda e voltou. Nesse momento, ele está na média desde 2014, na linha de base, chama esse gráfico aqui de linha de base. Então o diferencial melhorou, mas não é porque, nossa, tem uma mega quebra de safra no Vietnã, não. Ele melhorou porque ele realmente tinha mergulhado demais. A oferta não era aquela oferta que o mercado esperava e ele voltou. Mas o diferencial não explodiu a ponto de falar, nossa, temos uma quebra significante no Vietnã. O mercado também pode ter parado aqui dentro da média para poder analisar a safra do Brasil. Caso a safra do Brasil de robusta, que é a Conilon aqui, também seja menor do que a expectativa do mercado, aí sim a gente pode ver diferenciais parecidos com esse cenário aqui de 2020 e 2021. E aí pode ser que os preços em reais reajam a esse cenário, por mais que o contrato futuro não reaja. Porque aí a gente vai falar do físico, falar, opa, temos um problema que o comprador precisa comprar para sanar suas questões. E de repente o preço do mercado futuro do contrato não reage, ele vai para o prêmio. Fala, eu não vendo, produtor. o comprador fala, eu preciso comprar. Então é, contrato futuro mais um tanto de prêmio. Nesse caso aqui, 190 dólares a tonelada, que é o que está rodando no Vietnã para o tipo 1 de café robusta nesse momento, tá bom? Fechamos a questão do café. Vamos agora falar sobre as outras comodas. Então a gente tem a prata aqui com alta de 0,51, cobre com uma queda de 0,97, mais uma vez é o que eu comentei na terça-feira. Na minha concepção, se a gente está olhando uma tese de mercado de certa forma em recuperação, vai ter um pouso suave, a economia está forte, o cobre não está dizendo isso para a gente não. Teve, obviamente, um movimento bastante relevante, né? Vamos colocar aqui de novo nos seis meses. Pronto. Vamos colocar aqui nos seis meses. Teve um movimento bastante relevante, do final de outubro ali, com o cobre vindo da casa dos 3 mil, 3.400, até bater nos 4 mil, então foi uma situação relevante, tá? Então nesse sentido aqui, eu ainda acho que vale muito a pena a gente monitorar esse cara para ver se o ciclo virou ou não. Obviamente, como eu comentei na terça também, analisar cobre, petróleo e gás natural. A gente teve aí o ouro com uma movimentação de 0,42 de alta, 2015, contrato de junho, 2015, dólares, onça, trói. A gente tem minério de ferro, aqui eu vou ser bem sincero, aqui o minério de ferro me deu uma rasteira, eu achei que eu ia pegar ele e ele não me deixou pegar. A gente teve uma movimentação aqui que é basicamente de entrada da sazonalidade de baixa. Talvez a gente continue vendo o minério cair, mas eu gosto de pegar muito próximo a reversão, porque a gente opera muito via opções e quando você consegue acertar ou de forma, você não acerta o time exato, mas entra um pouco antecipado, mas consegue pegar o movimento completo, ou pelo menos parte desse movimento, a simetria fica muito positiva e o resultado é muito bom. E aqui no minério de ferro realmente eu comi bola, achei que a gente tivesse, que eu vou colocar no três meses, que fica mais curtinho o gráfico, fica melhor da gente visualizar, eu achei que ele ia fazer um teste novamente nessa região aqui do 130 e ele não fez, já veio para baixo e se ele perder esse 115 aqui, eu acho que abre um forte espaço de queda no minério e aí deve puxar vale também, só como uma observação. Avançando, 86,425, o mercado ainda não abriu, 163, o boi gordo americano, a gente tem o feeder cattle, que é o boi magro, deixa eu só inserir uma linha aí, para que foi organizado, 226,775, mas mais uma vez não mudou a curva de futuros, e o petróleo, que realmente perdeu os 80 dólares o barril, provavelmente, como eu comentei, tem uma capa aqui, fechando esse gap, eu vou ser bem sincero, tem que ficar de olho aqui nesse petróleo, mas mostra que de certa forma o mercado não está neste momento ainda tão convicto para uma movimentação de alta, ok? A gente tem aqui o Ritin Oil trabalhando aí com um movimento de 1,21 de queda, a gente tem também, deixa eu já aproveitar, ia já ir, 0,84 para gasolina e gás natural 0,77, gás natural não está acontecendo absolutamente nada nesse momento, né pessoal? Vamos agora para a notícia do watch out da Índia, deixa eu trazer aqui ela, só um segundinho, ué? Ah tá, falei, mas sumiu? Vamos lá, a Índia fez um watch out sobre compras que ela tinha realizado de óleo de palma e o que que isso daqui é, primeiro, o que que é um watch out? Eu vou explicar rapidinho para vocês, o watch out é um cancelamento, o comprador faz um contrato com o produtor e ele faz o cancelamento desse contrato que ele tinha realizado pagando multa, fazendo os ajustes contratuais conforme a de praxe, devido a uma situação melhor, mais para frente na mesma commodity ou em outra commodity, nesse caso, a Índia está trocando esse óleo por óleos mais leves, então, óleo de girassol e óleo de soja, realmente a queda da soja, a queda do óleo de soja e a manutenção, não a manutenção, mas em níveis mais elevados e o que ele já tinha comprado, que ele comprou, fez o contrato futuro ali com os produtores e com as tradings do óleo de palma, depois os óleos mais leves vieram a cair e aí compensaria para esses compradores trocar a compra que ele tinha feito no passado de óleo de palma para óleo de soja para óleo de girassol. Então, nesse sentido, se realmente continuarem ocorrendo mais watchouts como esse, pode ser que a gente veja dentro aqui dos preços do óleo de soja alguma certa sustentação. E aí, se o farelo vier a cair óleo de soja, pelo menos uma leve alta ou uma sustentação, aí a gente muda aquele cenário de oil share que foi o estudo semanal que a gente realizou no Comodos em Foco. Então, realmente tem mais um fator aqui corroborando com uma possibilidade desse oil share ser maior em algum momento. Então, esse é um dado bastante importante para a gente monitorar. Outro ponto também de destaque que eu coloquei do primeiro ao lado do agro é a questão que o real volta a sofrer com o cenário interno. Então, quando a gente olha aqui as cotações, por exemplo, hoje, opa, esse daqui, é do real. Isso aqui é contrato futuro de real na bolsa do CME, de Chicago. Então, a gente tem aqui ponto 19, agora uma alta de 0,31 real se valorizando e a gente tem a moeda do México praticamente no 0 a 0 e a moeda sul-africana, o RADI, RAND, na verdade, tendo aqui uma desvalorização de 0,36. A questão que eu até coloquei no meu Twitter, deixa eu ver se eu... Ah, já estou me abrasileirando já. Sempre brinquei do Twitter, né? Vamos lá. O que eu coloquei no meu Twitter ontem, né? É que a gente sempre brinca entre Suíça e Sudão, né? Então, a gente estava aqui, não, o Brasil otimista, o cara da Goldman Sachs reviveu a tese dos 4,50 e tal, e nada como o Brasil sendo o Brasil, né? Vinha, de certa forma, esse é um gráfico de cinco dias, tá? Trabalhando dentro de um cenário parecido com outras moedas do BRIC, do BRICS, né? E aí, de repente, do nada, o Brasil se destaca, tendo uma desvalorização da moeda, então, o dólar se valorizou 3%, enquanto todo mundo estava aqui na tranquilidade do 0,81, do zero. Então, infelizmente, essa movimentação que aconteceu não foi um cenário global. A valorização do real teve forte apoio do cenário global, mas também teve apoio do cenário interno. Pô, estava vindo, de repente, o arcabouço fiscal mais bem ajustado, ou pelo menos o sinal para o mercado era que viria um arcabouço mais bem ajustado, falando de reforma tributária, colocando pautas importantes, e o governo ficando mais quieto, e de repente vem esse negócio do dia 8 de janeiro, se não me engano, da invasão dos conflitos que ocorreram lá em Brasília, aí depois veio essa notícia do arcabouço fiscal com vários pontos ajustados e pontos não favoráveis à questão de uma política fiscal mais austera, e também teve um outro ponto que me chamou atenção no arcabouço é que falta a questão da responsabilidade, se eu não cumprir essa regra, o que acontece? O presidente ele é deposto, o vice assume, é o presidente da Câmara, quem é culpado é o presidente da Câmara, então esse arcabouço dá um certo sinal de que as regras para as prefeituras de responsabilidade fiscal podem ser abrandadas, e aí todo aquele contexto que nós fomos construindo ao longo do tempo ele vai jogando fora esse cenário que a gente trouxe pelo menos para o cenário mais próximo das prefeituras, então dito isso o que aconteceu? Localmente foi colocado mais prêmio de risco de novo no real real fazendo aí essa movimentação vou colocar aqui para vocês verem através do gráfico uma movimentação de alta muito importante vindo de novo aqui nesse patamar quando acontece essa queda pessoal é alta do dólar então queda no real alta do dólar então teve essa movimentação aqui que veio muito bacana de melhora do cenário trazendo aí o real por volta ali dos 4 chegou a testar 4,80 e poucos e aí a gente tem agora a desvalorização do real por esses cenários neste momento o real ele se valoriza ali a 0,31 mas ainda é uma questão muito delicada tá bom? Vamos passar rapidamente aqui pelas perguntas ou se não pelo pessoal aqui o Anderson comentando Vicente vi no programa do Cabral que estão querendo acabar com o seguro pro agro o quanto isso pode ser prejudicial para o agro e quanto pode afetar os preços dos produtos a gente tá tendo muito ruído a gente precisa tomar cuidado com os ruídos mas realmente isso pode ser bastante prejudicial vamos ver o avançar porque dentro da câmara tem a questão da bancada do agronegócio bastante forte talvez essas questões não passem Anselmo falando em café lembrei da tua explicação lá no Cabral do 710 agora lembrei que muitos cafés que vejo aqui no Rio de Janeiro não tem silo da ABIC isso também é uma verdade não quer dizer que o café seja ruim mas quer dizer que de repente ele não é certificado pelas regras da ABIC só isso tem muito café bom que não tem o silo da ABIC temos que deixar isso também registrado pessoal era isso agradeço a todos vocês pela presença aqui no Primeira Hora do Agro deixe seu like aí e também dizer que segunda-feira a lesão está de volta tá bom o nosso como diz o Cabral muso do petróleo até mais pessoal tchau tchau tchau